Vamos nessa pessoal, eu sou o doutor Melodinha do projeto social Remédio Musical Estou aqui no hospital regional de Brasília, Agarrã E a gente veio para fazer um som ao vivo, não conseguimos Vou gravar aqui e depois nós vamos postar na nossa rede social, beleza? Então vamos assim ó Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com o amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Quem sabe canta Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho amor Sem teu carinho amor Sem teu carinho amor Sem teu carinho amor O que passou O que passou, passou Então vem 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 Fecha os olhos pra não ver Passar o tempo Veja Não diga Não diga Que a canção Está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois Pois a água Viva Ainda está na fonte Você tem dois pés Para cruzar a ponte Nada acabou Tente Levante sua mão sedenta E recomece andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Bailhando no ar Queira Basta ser sincero E desejar profundo Você será capaz De sacudir o mundo Tente Tente Outra vez Tente Não diga Que a vitória Está perdida Se é de batalhas Que se vive a vida Tente Tente Outra vez Tente Levante sua mão sedenta E recomece andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Bailando no ar Tente Tente Outra vez Só mais uma vez Tente Tente Outra vez Oh, 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 oh Só mais uma vez Beleza, pessoal Vocês que estão gravando aí Se quiser marcar a gente Eu sou o doutor Melodia Do Remédio Musical Se inscreva lá No nosso canal No Youtube No Instagram também A gente avisou Para os hospitais De todo o país aí Que o Remédio Musical Já esteve Hospital de São Paulo Do Nordeste Do Norte Que a gente iria fazer ao vivo Só que a minha internet Resolveu não funcionar Nós estamos fazendo aqui Vamos gravar depois E vamos colocar lá Doutor Melodia ao vivo No Hospital H.R.R.A.M. E vamos divulgar Depois Esse vídeo Tá bom? E no dia 7 A gente vai vir Com uma internet Melhor Eu vou ver com o hospital O que a gente pode fazer A minha internet aqui Não funcionou A gente vai ver O que a gente pode fazer No dia 7 Que é sexta-feira Próxima O Remédio Musical Estará aqui 11 horas da manhã Fazendo um som Para vocês Tá bom? E provavelmente Ao vivo Para os hospitais De todo o país A ideia da gente É levar música Gratuitamente Nos hospitais De todo o país E fazer essa música Chegar Pelo nosso canal No Youtube Então se você ainda Não se inscreveu Se inscreva No nosso canal E sexta-feira Próxima Dia 7 Estaremos aqui Fazendo Uma grande homenagem Para o Dia das Mães Com mais voluntários Do Remédio Musical Eu vim hoje Justamente Para ver Se a internet Iria ficar legal Aqui Se iria dar certo A gente já percebeu Que não deu A minha 4G Aqui não rolou Vou reclamar Para a Clara Depois Olha aí Claro Não rolou Então vamos lá Agora eu vou atender Pedidos aí Teve alguém Não me lembro mais Que veio aqui Almoçar Na cantina Aqui Do Hospital Regional De Brasília E pediu Girassol Ao seu Valência Vamos lá Simbola Simbola Girassol Somos teus cabelos Batom vermelho Girassol Morena Flor do teu cheiro A teu cheiro Em meu lençol Desço pra rua Sinto saudade Gata selvagem Sou toscador Morena Flor do teu cheiro A teu cheiro Em meu lençol Ah, ei, ei, ei Down 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 Oh, ei, da Ah, ah Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo Até o cheiro é dole e sol Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do tornejo Até o cheiro mata a dor Dao, hit dao Dao, hit dao Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no domingo, a tarde deu domingo azul A bela e beijou, a bela da tarde Seus olhos azul como a tarde Na tarde deu domingo azul La bela e beijou Dao, hit dao, hit dao, down, hit dao Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no domingo, a tarde deu domingo azul A bela e beijou Seus olhos azul como a tarde Seus olhos azul como a tarde Na tarde dando domingo azul La bela e beijou Ah, yeah, oh, yeah Dao, hit dao Dao, hit dao Na bruma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito um cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas não varão Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou em meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito um cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas não varão Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou em meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Que falta eu sinto de um dedo Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pro amor Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Pessoal, vocês que estão gravando aí Se quiser marcar Remédio Musical Doutor Melodia no Instagram No Youtube Por favor, tá bom? Se inscreva lá no nosso canal Compartilhe lá o canal do Remédio Musical Esse som aqui hoje era pra ser ao vivo no nosso canal Mas a nossa internet não ajudou E sexta-feira a gente vem com a internet mais potente Pra gente fazer ao vivo Pros hospitais de todo o país, beleza? Por enquanto a gente vai fazendo um som aqui E depois eu vou postar esse som lá pra vocês No nosso canal Remédio Musical no Youtube Beleza? Vamos assim! Que falta eu sinto de Deus Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Quem sabe canta! Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim O meu jeito assim Que aleve o meu viver Tô com saudade de você Eu acredito Meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso Beleza? A vontade! O teu cheiro dá prazer O teu cheiro dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar E vai buscar Meu bem querer Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil É tão difícil ficar sem você O teu amor O teu amor é gostoso O teu amor é gostoso demais O teu cheiro dá prazer Quando estou com você E estou nos braços da paz Pensamento viaja Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz A só tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu O meu desejo Tô com saudade O teu beijo do pé Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Maravilha, gente! Agradecer aí O nosso querido diretor-geral O Paulo Roberto Por ter permitido a gente Vim fazer esse som aqui Queria dizer Pra quem não conhece o Agarram O Agarram tem um espaço No meio do hospital Eu estou sem máscara aqui Mas eu estou sozinho Seguindo todos os protocolos De segurança Beleza! Também pelo fato De ser musicoterapeuta Já estou vacinado Vacinei junto aí Com a galera da área da saúde Por atender Casa de Apoio ao Idoso Então a gente Eu estou sozinho aqui Seguindo todos os protocolos Era pra gente fazer Esse som ao vivo Pro nosso canal no Youtube Mas a internet Não funcionou aqui Sexta-feira A gente vai fazer o som Tá bom? Em homenagem ao Dia das Mães Então Sexta-feira Estaremos aqui O Doutor Melodia Com alguns voluntários Seguindo todos os protocolos E fazendo aquele som Pros hospitais de todo o país E também do Hospital Regional de Brasília Beleza? Valeu! Daqui a pouquinho a gente volta Com mais som pra vocês Obrigado!